O gesto repete-se há vários anos, mas nem por isso perde importância mesmo para quem já vendeu mais de 11 milhões de livros em todo o mundo. Sveva Casati Modignani esteve em Lisboa para o lançamento de um dia naquele inverno e, tal como nos romances anteriores, também neste, elege como figura principal uma mulher. Leoni tem as suas fragilidades, porque não é uma mulher segura, não é segura, por exemplo, de amor de seu marido. Entra em uma família muito rica, ela é pobre, então feliz de ter uma segurança econômica, de ser amada por essa família. Uma família que é acompanhada ao longo de quase um século da história da Itália, dos anos 20 até aos dias de hoje. Para contar um personagem, eu devo saber onde é nato, como eram os seus pais, os nenos, e então torno indietro no tempo. E através deste percurso, no tempo, vago também descobrindo a evolução de uma sociedade. Porque é assim que se move a história. E é um trabalho muito interessante, muito apassionante. Em Portugal, o mais recente livro de Seveva destronou as 50 sombras de Grey que ocupava há vários meses o primeiro lugar no top. A escritora italiana acredita que os leitores sabem reconhecer as verdadeiras histórias de amor. O sesso raccontado em aquelas histórias é um pouco bufas, um pouco ridículo. É muito mais excitante o rapporto entre Léonie e Rogê que não com o com as mãos ligadas e outras coisas de Anastasia com... Como se chama? Mr. Grey. Mr. Grey, insomma, faz um pouco ridículo. É uma história velha, aquela ali. As novidades não tardam e apesar de ainda agora ter editado um dia naquele inverno, Seveva Casati Modiniani já começou a trabalhar no próximo livro.